E o combate à microcefalia foi assunto de uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social. O mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e também a zika é responsável pelo recente surto de microcefalia em bebês no país. O Ministério da Saúde alerta para os cuidados específicos que as gestantes devem tomar. A gestante tem que ser acompanhada no seu pré-natal, normalmente na unidade de saúde que ela realiza esse acompanhamento. E no caso de ela ter algum desses sintomas, ela tem que procurar imediatamente o médico para que ele possa identificar e acompanhar essa gestante ao longo da sua gestação para identificar uma possível microcefalia no feto ou não. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, junto com os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, orienta a população e acolhe as famílias que precisam de assistência. Nós estamos fazendo a acolhida, que é isso, como ajudar essa gestante que está nervosa, que está preocupada, que não sabe se o bebê está com problema ou não, como apoiá-la. E o terceiro, que é a proteção, que entra o benefício de prestação continuada, que não foi criado agora. Tem gente falando, ai, tem uma bolsa nova. Não tem bolsa nova nenhuma. Na Constituição de 88, a gente já tinha um benefício, chama Benefício de Prestação Continuada, que chega para idosos, acima de 65 anos, que tenham baixa renda, menos de um quarto de salário mínimo, e pessoas com deficiência também de baixa renda, com menos de um quarto de salário mínimo per capita. Ou seja, essas crianças com microcefalia terão os mesmos direitos daquelas crianças que já tiveram problemas em outros momentos da história. Então, eles têm direito, é um direito constitucional e está garantido. É possível juntar forças e todas as políticas setoriais se colocarem à disposição desse momento de combate ao mosquito e de apoio às famílias. O combate ao Aedes aegypti está acontecendo em todo o Brasil e com a participação de todos os ministérios do governo federal. No dia 13 de fevereiro, acontece uma grande mobilização nacional para conscientizar e orientar a população. Essa mobilização vai contar com a presença de 220 mil homens das Forças Armadas e 46 mil agentes comunitários. Eles vão fazer vistorias em casas de todo o país.